É possível mantermos nosso entusiasmo pela vida, apesar das dificuldades que enfrentamos? Para isso, precisamos aprender a alinhar a emoção com razão, numa harmonia interna. Jung, Buda e Freud falavam sobre ouvirmos o coração e sermos prudentes, sem que um fale mais alto do outro. Por vezes, corremos o risco de sermos irresponsáveis quando apenas queremos ouvir o coração, mas também corremos o risco de sermos frios em diferença quando apenas ouvimos nosso indireto. Devemos aprender a ouvir nossa linguagem interna e isso nos traz a motivação, essa capacidade de seguirmos nossos ideais em algo que tanto atende a razão quanto a emoção. Vamos aprender a perceber os principais sinais que são trazidos pela intuição. Nosso caminho pode estar aperto, devemos estar atento às coisas que nos estimulam, e isso é essencial para seguirmos as nossas necessidades de crescermos emocionalmente e espiritualmente.